O que é a Relação Municipal de Medicamentos? Nós vamos entender aqui hoje, desde a seleção dos produtos farmacêuticos até o momento de sua utilização pelos usuários do SUS no município. E você que nos assiste pelo canal profissional ou pela nossa live do YouTube, também pode participar desse programa enviando a sua pergunta, a sua participação ao vivo. Anota aí o e-mail canalprofissional.sp.gov.br. Se você achar mais fácil, mais rápido, envia um WhatsApp para a gente. O número é 998003189. E para conversar com a gente sobre a Remume, nós vamos receber mais uma vez a coordenadora da assistência farmacêutica, Dirce Cruz Marques. Muito bem-vinda, é um prazer receber você mais uma vez aqui no canal profissional. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de poder conversar com vocês sobre esse assunto, que é bastante importante para o nosso sistema de saúde. Mas antes da gente começar a responder as questões que a gente já recebeu por e-mail e pelo WhatsApp, vamos dar uma olhada em como é fácil acessar os protocolos e os formulários relacionados à Remume. Veja só. Com a assistência farmacêutica, você será direcionado a uma nova página. Clique em Farmacoterapêutica Remume. Mais uma janela será aberta em sua tela e aí basta clicar no primeiro link. Relação Municipal de Medicamentos 2016. O documento será aberto em PDF e aí é só aproveitar a leitura e a informação. De volta à tela anterior, você poderá acessar outras informações importantes no link Recomendações de uso de medicamentos. Você será direcionado a uma nova página e terá acesso a uma lista de medicamentos utilizados em situações previstas em diretrizes clínicas, além de protocolos técnicos para medicamentos excepcionais. De volta à tela anterior, você poderá enviar suas sugestões à CFT através de um formulário clicando sobre o link Formulário de Solicitação de Inclusão, Exclusão ou Substituição. Depois de feito o download, o documento será aberto em Word e aí é só seguir as indicações do formulário. Viu só como é fácil? Então acessa lá. E a primeira pergunta disso, para a gente iniciar o nosso programa de hoje, chegou por e-mail, é da Elisete Reis, ela fala com a gente da UBS Parque Figueira Grande. E ela quer saber como essa relação é feita. Bom, a relação municipal de medicamentos, ela é confeccionada, realizada por uma comissão multiprofissional, que a gente chama inclusive de comissão farmacoterapêutica e ela é realizada a partir de estudos da literatura científica, estudos de boa qualidade que comparam os fármacos entre si, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. É importante a gente dizer que a Remume tem quatro grandes partes. Ela tem a parte da lista da rede básica de especialidades, a lista hospitalar, a lista específica para urgência e emergência do SAMU e a lista de saúde bucal. Então ela é confeccionada a partir das recomendações da literatura. É claro que sendo uma lista municipal, ela também segue algumas diretrizes da lista nacional elaborada pelo Ministério da Saúde, que a gente chama de RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. Certo. Quem são os profissionais que participam da confecção dessa lista? Então, os profissionais que participam, nós temos atualmente mais ou menos 17 profissionais envolvidos. São médicos, farmacêuticos, tem enfermeiro e cirurgião dentista também nessa comissão. A maior parte são médicos e farmacêuticos, médicos de algumas especialidades, né? Que mais, que tem um peso maior na lista. Mas todos, independente da sua formação acadêmica, a gente trabalha com um método de análise desses fármacos de um consenso que a gente tira em todos os estudos que a gente chama de avaliação de tecnologias de saúde. É um método de trabalho que permite a gente, de forma organizada, ir à literatura científica, que tem muitas publicações, e selecionar os estudos mais importantes para que a gente possa concluir se um fármaco deve entrar na lista ou deve ser excluído da lista. Então, existe um método de trabalho para isso, né? Claro que as experiências dos profissionais, muitas vezes, ajudam na discussão. E outras vezes, a gente pede a colaboração, dependendo do assunto, de profissionais de fora da comissão. Mas, de qualquer forma, o método de trabalho, ele é homogêneo. Para que a gente não trabalhe com preferências pessoais, mas sim o que a literatura científica indica de melhor qualidade. A gente chama isso, em geral, trabalhar com saúde baseada em evidências. Certo. E esses critérios que você explicou para a gente, eles também são levados em consideração na hora de escolher os medicamentos que entram na lista, no caso da Remume. Eles não são critérios por preço, por qualidade do medicamento, e sim essa indicação das especialidades. Então, vamos explicar um pouquinho esse ponto que ele é fundamental, certo? Quando a gente se debruça com a literatura científica, a gente, vocês sabem que um fármaco, quando é analisado para entrar no mercado farmacêutico, ele tem que apresentar estudos clínicos, né? Pré-comercialização, para que o órgão regulador, no caso do Brasil, a Anvisa, avalie se o produto pode entrar no mercado. São os estudos clínicos primários. Ao longo dos anos, vão sendo publicados revisões sistemáticas que comparam este fármaco com outros que já existem no mercado que têm a mesma indicação clínica. Por exemplo, anti-hipertensivos de uma classe terapêutica específica. Sim, por exemplo, um diurético, certo? Então, esses diuréticos são comparados em estudos e, quando essa comparação é feita, a partir desses estudos primários isolados de cada fármaco, você consegue ter uma revisão maior da literatura e consegue fazer essas comparações e ter o maior peso na sua análise. Então, isso a gente chama de revisão sistemática. Então, a comissão trabalha, basicamente, com revisões sistemáticas, que são estudos secundários, né? A partir, elaborada a partir de estudos primários, de maior peso para você chegar a alguma conclusão, ok? E aí, essas revisões sistemáticas também são elaboradas com métodos específicos para que você não haja vieses de interpretação de um fármaco em relação ao outro. Então, quando nós temos a revisão sistemática disponível em instituições mundiais que realizam essas revisões, a comissão, a partir desses estudos, então, faz a sua análise, tá certo? E aí, os critérios que nós utilizamos para fazer essa análise também seguem alguns passos bem delimitados. Então, o que primeiro a gente analisa entre os fármacos? A gente analisa aquilo que a gente chama de eficácia e segurança. Ou seja, ele é eficaz para... ele proporciona aquele resultado terapêutico esperado, né? Ele tem... que eficácia ele tem os diuréticos de um determinado grupo entre si. Ao mesmo tempo, a gente analisa a segurança entre eles. Dentre todos, quais é aqueles que, segundo esses estudos importantes, mostram que ele tem, por exemplo, menos eventos adversos, né? Menos problemas de reações indesejáveis. Então, o primeiro crivo é esse. Só depois que esses fármacos passam por esse crivo, que é mais fundamental, é que nós vamos analisar outros critérios, como a comodidade de uso, né? As indicações, como o comércio farmacêutico produz esse produto. E vamos chegar, claro, que na questão custo. Ou seja, se dois fármacos tiverem a mesma eficácia e segurança, comodidade de uso, indicações clínicas muito parecidas, e um deles, no mercado brasileiro, for menos oneroso que o outro, esse será escolhido. Mas a questão custo só pode ser analisada depois que os critérios mais importantes já foram discutidos. Então, nunca é pelo custo. Não pode ser pelo custo. Tem que ser primeiro pelo perfil de eficácia e segurança desses fármacos. Bom, isso é bem legal a gente salientar, né? Que o medicamento não é escolhido só pelo preço. E sim, a gente tem todo um estudo que a assistência farmacêutica faz em cima dessa lista de medicamentos. Como você falou pra gente dessa revisão sistemática do medicamento. Existe uma revisão também constante da lista da Remume no município? Então, a literatura também, quando fala da confecção de listas, porque vocês sabem, essa ideia de compor listas específicas em saúde pública, vem lá da década de 1970, com os preceitos da Organização Mundial da Saúde, que criou a lista mundial de referência, que até hoje é publicada. Então, as recomendações são de que as listas devam ser revisadas a cada dois anos. Em média. A opção que fizemos aqui, no município de São Paulo, porque a nossa comissão farmacoterapêutica, ela existe desde 2002, né? Então, já tem uns 15 anos de atuação, muitos membros já mudaram, outros entraram. Mas, de qualquer forma, a nossa opção, pelas características dos nossos serviços, foi de fazer uma revisão geral em até mais do que dois anos. A gente, na verdade, não consegue fazer uma revisão geral em dois anos. Isso é muito trabalhoso, então a gente demora mais que dois anos. Mas, para compensar isso, a gente, todo o tempo, de forma dinâmica, a gente analisa inclusões e exclusões, independente de período. Então, se hoje a gente estiver discutindo um novo protocolo, um novo atendimento, um novo serviço na secretaria, a comissão vai analisar que fármacos precisam ser discutidos para que aquele serviço se desenvolva, independente de ser o momento de revisão ou não. Então, eu posso dizer que a comissão faz isso de forma dinâmica, porque a nossa secretaria é muito complexa nesse sentido. Todos nós sabemos que temos vários tipos de serviço, vários tipos de especialistas que não permitem a gente ser tão estanque assim e, às vezes, esperar dois, três anos para incluir um fármaco ou excluir outro fármaco. Inclusive, porque os estudos de farmacovigilância que nos dão os dados de segurança dos fármacos são publicados também dinamicamente. Então, se hoje a gente tiver um estudo de farmacovigilância no mundo dizendo que algum fármaco que colocamos na lista ele não tem um bom perfil de segurança, mas pelos estudos que foram sendo publicados, nós temos que excluí-lo e pensar numa substituição. Então, isso a gente faz de forma dinâmica. E eu queria acrescentar também que a comissão, nossa área coordena essa comissão, mas a gente está sempre muito aberto a conversar com profissionais das várias áreas que tenham interesse de serem membros da comissão. Claro que a gente vai analisar um perfil e essa pessoa, se ela não tem capacitação na área de avaliação de tecnologias em saúde, na área de saúde baseada em evidências, a gente propicia isso com outras instituições que nos dão apoio. Mas se a pessoa tem vontade de trabalhar nessa área ou já trabalhou em outra instituição e gostaria de colaborar com a comissão, nós estamos abertos, porque o número de profissionais não é fixo e todas as pessoas da comissão desenvolvem outras tarefas na secretaria. Elas não são exclusivas da comissão. Nós temos médicos de hospitais, nós temos farmacêuticos também de hospitais, da rede básica, médicos de saúde da família, quer dizer, nós temos uma gama relativamente boa de profissionais que têm o perfil de gostar de analisar a literatura científica com métodos bem definidos. E além de entrar nessa comissão, se o médico identifica a necessidade de incluir um medicamento na remome, como que ele deve proceder? Então, a inclusão na remome, vocês já mostraram aí o formulário. A comissão, por um regimento interno e para evitar conflitos de interesses, porque veja bem, nós estamos falando de tecnologias que custam, que têm um apelo comercial, que têm uma pressão mercadológica muito grande, que temos muitos produtores interessados em que seus produtos entrem na lista, porque nós somos grandes compradores, comparando com todos os outros municípios do país e com muitos estados, nós somos um dos maiores compradores de medicamento do Brasil, a gente perde para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual, mas a gente é o que mais compra, certo? Então, e a nossa lista, ela tem uma repercussão nacional, acaba tendo uma repercussão nacional. Então, o mercado fica ávido, os produtores, os distribuidores, para que seus produtos entrem na lista, porque isso não deixa de ser um cartão de visita. Então, nós temos muita preocupação com o conflito de interesses. Então, primeiro que os membros da comissão, eles precisam declarar seus conflitos de interesses. Por exemplo, se nós tivermos um membro da comissão que é médico e que acaba tendo alguma ligação com um assessor técnico de uma indústria que produz um produto que estamos analisando, esse profissional não pode participar da discussão, e fazemos isso também com quem nos procura. Nós não recebemos a demanda pessoalmente de nenhum produtor, mas nós recebemos por meio desse formulário que foi mostrado. E isso serve tanto para os produtores, para o comércio, para a indústria que queira apresentar um produto, como para qualquer profissional da nossa rede, seja um médico, um farmacêutico, um cirurgião dentista, um enfermeiro, não importa quem seja, seja uma pessoa dos conselhos gestores ou do Conselho Municipal de Saúde, um cidadão que queira apresentar a sua sugestão de um determinado medicamento que não consta da lista e ele quer que se discuta isso. Então, a sociedade em geral, todos podem enviar um formulário. E a discussão técnica deste fármaco, seja para incluir ou para excluir, vai seguir o mesmo método, independente de quem solicitou. O que a gente faz, às vezes, é priorizar a discussão. Ou seja, dependendo da demanda que vem pela urgência dos nossos serviços, às vezes nós passamos na frente uma análise, por exemplo, para implantação de um serviço, em detrimento a um pedido de uma indústria, por exemplo. Então, a gente tem a prerrogativa de analisar a prioridade dessas análises, mas todas elas são feitas com o mesmo método e qualquer um pode se comunicar com a comissão por meio desse formulário. Entendi. E a partir da chegada desse formulário, quais são os passos que a comissão toma? Então, falando também rapidamente desse método, dentro dos membros dessa comissão, em geral são escolhidos dois pareceristas, duas pessoas da comissão que têm afinidade com aquele assunto, que querem estudar aquele assunto e vão fazer seus pareceres isoladamente, de acordo com o método que eu citei. Depois disso, vão apresentar na reunião ordinária da comissão a sua análise, independente entre um e o outro, e aí os membros da comissão como um todo vão sabatinar esses dois pareceristas em cima da análise que fizeram. Olha, faltou analisar isso, isso assim, mas a gente vai questionar essas análises e depois esses pareceristas ou vão ainda fazer uma nova busca na literatura e vão complementar essa análise para que o grupo todo tome uma decisão ou então eles vão fazer um parecer em conjunto para apresentar a comissão. Então, a deliberação, vamos dizer assim, é do coletivo, mas os pareceres são direcionados para determinados membros da comissão e eles têm um tempo para fazer isso. Pela portaria que criou a Comissão Farmacoterapêutica, ela é uma portaria de 2002, como eu falei, e a subordinação da comissão, a subordinação hierárquica dessa comissão é diretamente com o secretário de saúde. Então, teoricamente, somente o secretário de saúde poderia mudar uma decisão dessa comissão. Mas eu gostaria de lembrar que nós estamos absolutamente abertos à discussão. Então, muitas vezes a comissão delibera uma decisão, muitas vezes pautada até em protocolos nacionais, porque nós estamos dentro do SUS e nós temos o ente estadual e federal também produzindo protocolos, principalmente a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que nós temos que respeitar. Mas a gente, analisando aqui no município com uma certa independência que a gente tem, se a nossa decisão não estiver de acordo com o que o demandante acredita, ele pode reenviar novos estudos e nós vamos reanalisar. Mas é sempre baseado em estudos, não dá para ser opiniões pessoais. Muito bem. Agora que a gente conseguiu explicar como que a relação é feita e como que são os critérios para receber esse formulário, a gente também pode explicar para quem está assistindo a gente se o médico quer prescrever o medicamento e ele não consta na REMUME. A gente tem uma opção para isso? Sim. Então, olha, veja, toda lista direcionada à saúde pública ou mesmo uma lista de uma instituição privada, não importa, ela tem uma limitação. Por quê? Quando a gente compõe a lista, a gente pensa naquele fármaco, naquela doença mais prevalente, naquela condição clínica mais prevalente e aí você toma uma decisão. Então, a gente diz assim, teoricamente, que uma lista de medicamentos, ela vai atender 95% a 98% das necessidades dos serviços. Porém, cada paciente é um paciente. Ele tem as suas especificidades, ele tem a sua condição clínica individual. Então, para essa questão, porque veja, nossa secretaria também é bastante complexa, né? Nesse sentido. Muitas vezes, um médico está com um determinado paciente que ele apresenta uma condição clínica que não é a mais comum ou ele tem uma reação específica a um determinado fármaco que escolhemos colocar na lista. Então, isso acontece. Isso pode acontecer, isso acontece todos os dias. Nesses casos muito específicos, para os pacientes atendidos exclusivamente nos nossos serviços e não para pacientes externos que buscam remédio nas nossas farmácias, porque aí não é possível a gente detalhar a condição clínica, nem teríamos pernas para fazer tudo isso, né? Mas para os pacientes atendidos na nossa rede, em que o médico, de fato, faz o acompanhamento clínico e consegue nos dar o detalhamento do caso, a gente discute uma alternativa específica para aquele paciente. Quando isto é autorizado pela comissão, a compra desse medicamento é feita pela coordenadoria regional de saúde da qual o paciente está inserido dentro das regiões da cidade, ok? Não é uma compra simples, é bem complicado porque você faz uma compra, uma licitação pública para uma pessoa, então é difícil as coordenadorias conseguirem fazer essas compras, porque é parecido com uma compra de ação judicial, é específica para uma pessoa, então não é muito simples a gente fazer isso, estamos pensando em algumas alternativas, mas de qualquer forma, o médico vai preencher da mesma forma um formulário, que a gente chama de formulário, assim, é o apelido dele, formulário extra remume, na verdade ele tem um nome mais comprido, né? Formulário para solicitação de medicamentos não constantes da remume, mas a gente chama no dia a dia de formulário extra remume, e nesse formulário, quanto mais ele detalhar os tratamentos que o paciente já realizou e não teve êxito, a condição clínica, tudo que o médico já avaliou e chegou à conclusão que o que nós temos disponível não dá conta daquele caso, é assim que nós podemos avaliar, porque isso não é uma análise burocrática, administrativa, não é. A comissão também tem várias pessoas de outras áreas técnicas, dependendo do caso, que nos ajudam a discutir aquele caso clínico, então o que a gente precisa é do detalhamento do caso, ok? Estão vendo que o nosso papo está muito bom aqui, né? Você que ligou a TV agora, ou o celular, ou o seu computador, a gente está entrevistando aqui ao vivo no programa Sugestão, a coordenadora da assistência farmacêutica Dirce Cruz Marques. E se você ainda não enviou sua pergunta, envia para a gente por e-mail ou pelo WhatsApp. E não esquece de dizer de onde você nos acompanha. Até bom a gente retomar agora aqui a nossa conversa, que você falou para a gente um pouco desse extra remume, da lista da nossa remume. Como é que fica? O Ministério da Saúde tem três direcionamentos, não é? Que é o componente básico, e quais são os outros dois componentes? O estratégico e o especializado. Como é que a gente diferencia essas listas? Então, a gente, aqui no município, a gente compõe a nossa lista daqueles quatro formatos que eu falei no início, né? A lista hospitalar, urgência e emergência, saúde bucal, atenção básica e especialidades. O Ministério da Saúde, com a sua lista nacional, por conta principalmente do financiamento do SUS, porque vocês sabem, a assistência farmacêutica no SUS, ela é financiada pelos três entes. Os municípios executam a ação, mas o financiamento, ele é tanto federal, estadual, quanto municipal. A composição desses três recursos é que gera o recurso financeiro da assistência farmacêutica. Então, por conta disso, o Ministério da Saúde divide os medicamentos da Rename em três componentes. Então, e qual é a importância disso na prática para o profissional lá na unidade? Essa divisão faz com que a nossa lista da rede básica e especialidades não possua alguns medicamentos de especialidades que vocês atendem na rede. Por quê? Porque o componente chamado especializado, daí o nome, né? Rede especializada, é de responsabilidade do governo do Estado. Então, vários medicamentos, a gente não coloca na Remume porque quem deve fornecer ao cidadão é o governo de Estado nas farmácias do componente especializado, que na nossa cidade são três farmácias. Uma que fica no Belenzinho, uma que fica na Varza do Carmo e uma que fica na Vila Mariana. E são, para doenças e condições clínicas, definidas em nível nacional. Então, eu vou dar um exemplo simples. Doença de Alzheimer. Quando um médico da nossa rede especializada, principalmente, está tratando um paciente com doença de Alzheimer, vocês vão ver que na nossa lista municipal não tem medicamentos para o controle da doença. E sim, no componente especializado, porque existe um protocolo nacional que define que esses itens do componente especializado é o governo do Estado que deve fornecer. E daí o paciente, a partir de uma diretriz clínica muito bem definida que o médico tem que seguir, aí o paciente vai buscar o remédio lá nas farmácias do componente especializado. E o estratégico, como o nome próprio diz estratégico, o Ministério da Saúde, ele próprio compra os medicamentos para o país todo, para todos os municípios. Dentro do estratégico, nós podemos citar os clássicos, por exemplo, tuberculose e AIDS. O nosso município não compra medicamentos para tuberculose e AIDS e nem define quais os medicamentos para tuberculose e AIDS. Isso é uma definição nacional para o país inteiro. Então, esses medicamentos entram na nossa lista porque nós dispensamos ao usuário por meio de uma compra nacional do Ministério da Saúde. Então, por isso que eu disse que a Remume tem uma composição nacional também. Porque a gente tem que compor com as outras responsabilidades do ente estadual e do ente federal. E mesmo com essas listas, com essas divisões que a gente acabou de ouvir você explicando, existem medicamentos que os médicos comumente prescrevem que eles não entram na Remume. Qual é a explicação disso? Então, vamos pensar um pouco, refletir um pouco como é o nosso mercado farmacêutico no Brasil. O Brasil tem mais de 17 mil apresentações farmacêuticas no comércio. Essas apresentações farmacêuticas no comércio, elas passaram por uma análise da agência reguladora Anvisa que permite a comercialização no país. Então, em princípio, se fôssemos ter tudo que existe no comércio, teríamos 17 mil ou mais, acho que agora já está em torno disso, produtos farmacêuticos na lista. Uma lista de saúde pública, como a gente falou no início, ela faz um recorte de tudo que existe no comércio e tem a responsabilidade de definir o que é mais eficaz e seguro dentro de tudo que tem no comércio. Porque, veja, quando o produto entra no mercado, ele fez um estudo básico para ser comercializado, passou por um crivo, é lógico, mas muitas vezes ele não compara um fármaco com outro. Quando um produtor lança no mercado um produto, os estudos dele, em geral, são comparados para efeito de registro a um placebo, que é uma substância inerte que não tem ação. E aí ele compara que o produto dele faz ação comparado ao placebo. Mas depois que entra no mercado, o que nós temos que fazer na lista é comparar esse produto com os outros que a gente já tem e ver se de fato ele apresenta vantagens terapêuticas. Tanto eficácia, quanto insegurança, quanto incomodidade e custo. Então, essa análise ela é sempre comparativa. É por isso que numa lista você nunca vai ter tudo o que tem no mercado e você tem que fazer essa análise muito adequadamente. A gente sabe, porém, que é uma queixa crônica dos profissionais, principalmente os prescritores médicos, de que aquilo que é recém lançado no mercado e que potencialmente é melhor não entra na lista tão facilmente. A visão que nós temos na comissão ela não é esta. Ou seja, não é porque um produto é mais novo no mercado que ele necessariamente é melhor. Em princípio, ele não seria pelo perfil de segurança, porque eu só vou saber se ele é mais seguro ao longo dos anos pós comercialização. Então, eu tenho que esperar esse tempo para poder compará-lo. Certo. E nada melhor, ninguém melhor do que um farmacêutico para a gente explicar essa remume. Como é que se dá a atuação deles nas UBSs? Eles têm o papel também de ensinar a população a utilizar os medicamentos? É, na verdade, a lista remume é só um primeiro passo para aquilo que a gente fala uso racional de medicamentos. A lista é o primeiro, o passo inicial. Tendo uma lista de boa qualidade, você já propicia uma racionalidade no uso, mas não é só isso. Você pode ter fármacos importantes, bons e disponíveis numa lista, num serviço, e utilizá-los adequadamente, tanto por parte do profissional de saúde como da população, são dois grandes passos bastante complexos que a gente precisa de toda a equipe multiprofissional colaborando para isso. Então, a irracionalidade no uso dos fármacos não se dá em absoluto somente pela população. Nós, profissionais de saúde, muitas vezes, usamos os fármacos de forma irracional. Nós prescrevemos, nós utilizamos, nós exageramos em muitas coisas, né? E isso já é uma irracionalidade por aí. Então, a lista é só um primeiro passo. Tem muitas outras ações que vêm depois disso. Certo. Falando nessa irracionalidade no uso de medicamento, em relação a benefício e risco, na hora de fazer uma prescrição, na hora que o médico prescreve, qual a orientação quanto a essa medicalização excessiva? A gente pode usar como exemplo os idosos? É, então, os idosos, né, por apresentarem normalmente várias doenças crônicas, normalmente os idosos têm uma condição clínica muito mais complexa, né, do que uma pessoa mais jovem, né? Eles já têm as doenças crônicas muitas vezes já instaladas. E o idoso também, ele tem uma mudança na sua fisiologia ao longo dos seus anos, né? A sua excreção hepática, renal, ela vai sendo alterada ao longo da vida. Então, como ele tem muitas doenças, muitas vezes a gente se depara num idoso que passa por várias especialidades médicas e recebe medicamentos distintos dessas especialidades Sem que haja o que a gente chama de conciliação entre medicamentos. Ou seja, sem que um... Por isso que a importância da equipe multiprofissional, do médico, do farmacêutico, do enfermeiro e dos outros profissionais da equipe, fazendo essa conciliação. Porque se esse idoso vai internado, se esse idoso passa por vários especialistas, é muito comum ele chegar na casa dele com prescrições distintas que se sobrepõem e ele, se ele não tiver orientação, ou ele não vai tomar o que é principal ou ele vai usar tudo aquilo ao mesmo tempo. E com certeza isso é desastroso para o idoso em especial. Muito bem. Agora a gente vai registrar uma participação pelo WhatsApp. É do Roberto Rodrigues. A pergunta dele é a seguinte. As farmácias vão acabar nas UBSs? Então, essa discussão do modelo de dispensa de medicamentos na secretaria, nós temos podido discutir ultimamente com o secretário de saúde esses modelos alternativos e a nossa área tem colocado para ele várias questões para serem refletidas em relação a isso. Então, do que podemos dizer a vocês, essa é uma discussão que ocorre entre o secretário e o prefeito da cidade, mas podemos dizer que estamos sendo ouvidos no sentido de colocar, de contemporizar essa situação e o secretário tem nos ouvido. Então, a nossa proposta é, e ele está argumentando conosco e está nos ouvindo ultimamente, conversando bastante com a área técnica e com outras áreas envolvidas nesse processo porque isso é bastante complexo. então a gente pretende que a proposta seja diferente disso, mas estamos ainda num momento de discussão técnica, então eu não tenho como neste momento precisar essa resposta para vocês, mas podemos dizer que estamos bastante empenhados em que a solução seja aquela melhor para a população. Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Roberto? Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, eu gostaria de agradecer você por mais uma vez aceitar o nosso convite, é muito bom tê-la aqui no nosso estúdio, muito obrigado. Obrigado, e estou à disposição de vocês, se quiserem mandar outras questões, nós ficamos lá no gabinete da secretaria e estamos à disposição ou por e-mail ou por telefone, muito obrigada. O nosso programa está terminando, mas você pode assistir a esse e a outros programas do nosso canal do YouTube. E chegou a hora de falar de novidade, é porque o canal profissional agora começou a exibir com exclusividade a série brasileira produzida pelo canal Universal, Unidade Básica. É aquela série que narra a vida de médicos, o dia a dia da medicina de família, em que a gente começou semana passada, a gente já apresentou o primeiro episódio e na próxima semana a gente vai exibir o segundo episódio. Os horários que essa programação está sendo exibida na nossa grade estão aqui embaixo, você pode acompanhar da sua unidade. A gente também entrevistou a atriz Ana Peta, que ela vive a doutora Laura na série, e essa entrevista você confere no nosso canal do YouTube. O Sugestão fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Fica com a gente! Fica com a gente! Fica com a gente! Fica com a gente!